Você sabe o que é o comitê financeiro? Comitê financeiro? Não. O que é o comitê financeiro? Responde pra mim. Imagino que seja a pessoa que cuida do dinheiro público dos impostos, mas... Mas no caso das eleições, você imagina que seja o comitê financeiro? Não. Nunca ouvi falar nesse aí, na política. Faz parte das eleições também. Mas nunca ouvi falar em papel nenhum. Dos candidatos não tem isso não. Isso aí já ouvi falar, mas não sei. Isso aí é um gasto, parece ser um gasto nulo, né? É parte deles lá, né? Comedeira, né? Que se fala, né? Deve ser um comitê relacionado às finanças, né? Da União, não sei, talvez. Já ouviram falar o que é o comitê financeiro, por exemplo? Não. Nem arriscaria. Não, melhor não. Não sei, talvez alguma coisa relacionada ao que os candidatos gastam, né? Pra fazer as campanhas deles. Eu acho que o comitê financeiro é exatamente aquele grupo de pessoas que vai fazer a administração de uma campanha, por exemplo, na campanha eleitoral, por exemplo. Eu penso que é de dar informações sobre os candidatos dentro do partido, descadecer algumas dúvidas dos eleitores. Fiscalizar a parte financeira mesmo, o que entra pros políticos, né? A respeito de campanha. A respeito da campanha, talvez isso. Eles ficam responsáveis em administrar o dinheiro que chega pra campanha vindo do partido ou de doações, ou do próprio candidato. Então, o que é comitê financeiro nas eleições? Comitê financeiro é a forma do partido político arrecadar recursos pra que os seus candidatos realizem gastos nas suas campanhas eleitorais. Todo comitê financeiro tem que ter um CNPJ e abrir uma conta bancária pra que todos os recursos transitem por essa conta bancária. Além disso, toda doação deve gerar um recibo eleitoral e toda despesa também deve gerar um recibo eleitoral. Esses recibos eleitorais são encaminhados pra justiça eleitoral, que alimenta o seu banco de dados e assim realiza a prestação de contas dos candidatos e do comitê financeiro. Legenda Adriana Zanotto